Olá, sejam muito bem-vindos ao canal TTV, e no vídeo de hoje, as vergonhas da TV ao vivo, parte 1. Começando o vídeo de hoje, no ao vivo, sempre é bom desligar o celular. Moradores do bairro Jardim Nova Cidade, perto do terminal Pimentas, em Guarulhos, relatam... Opa, abriu meu Waze aqui, gente. Não tem jeito, peraí que eu vou... Acontece. Em Guarulhos, os... Eu vou desligar o celular, vocês me desculpem, porque o Waze, eu apertei aqui e encostei. Em Guarulhos... Em uma das ruas do Recife, a reportagem estava mostrando um esgoto a céu aberto, quando, de repente, apareceu um convidado especial. Terrível, Márcio, o canal foi tampado pela prefeitura, virou uma calçada, mas os moradores não têm coragem de passar por essa calçada, porque tá furando os buracos. Olha aí, Márcio, olha o buraco aí, ó. Aí a pessoa passa e vai pra onde? Vai pra dentro do canal, olha só, olha o buraco, ó. Vou mostrar, olha lá. E o rato ao vivo, ó. Onan, os moradores querem mais respeito a essa imagem ao vivo de Camaragilho. Olha a situação dos moradores por lá, na porta da casa dos moradores. E quando você tenta, tenta e não vai? Só pra entender o quanto a vacina é importante, a gente até preparou uma tela aqui pra vocês entenderem como houve essa redução de número de mortes aqui na região. Em janeiro, por exemplo, do ano passado, 300 e... A gente tá tentando aqui. A gente teve um probleminha aqui. Ih, rapaz. E em um especial de Dia das Crianças no SBT com Patati Patatá, o cavalo era um convidado especial que resolveu deixar uma surpresinha pra todo mundo. Me diz uma coisa. E qual é a técnica que você usa pra adestrar os cavalos? É o mesmo que cachorro pra todos os animais? É parecido. Parecido? Uma curiosidade que eu tenho, mestre. Tem como a câmera pegar aqui, ó? Ataque o dele. Que que é... Ó, o cavalo tá fazendo cocô, gente. Ó, é... É óbvio que isso ia acontecer. Isso não é um cocô, isso é um monte de coisa. Nossa, gente. Já avisei que vai dar merda isso. Agora é aquela hora que você deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Sem dúvida nenhuma que o apresentador Gilberto Barros é um dos melhores do Brasil. Principalmente fazendo o merchan da Bugman da Suzuki. Que delícia! É a minha Bugman da Suzuki! Segura ali. Ai, ai. Segura. Segura. Segura aí. Senta aqui, ó. Se sigo, não! Solta! Ela acelerou. Ela acelerou. Ela acelerou a Suzuki. E quando o apresentador resolve mostrar que a sua colega faltou em algumas aulas de português. A linha 9 Esmeralda vai ficar fechado durante todo o fim de semana, porque vai ter obras... Tá super tranquilo, volta lá. Deixa eu ver como é que a Sabine escreveu o telepronta. Vai dando uma olhada aí, pessoal. O trecho que a gente lê, o trecho entre as estações Santo Amaro e... E Brínio, da linha 9 Esmeralda, vai ficar fechado durante todo o dia... Para os trabalhos da linha 17... Para os trabalhos da linha 17 ouro do metrô. Eu me entendo. Quem nunca? Para! Deixa eu ler, deixa eu ler. No sábado e domingo, ônibus da Operação Paese... No sábado e domingo, ônibus da Operação... Volta lá, volta lá onde tá... Aí, vai, volta aí. Ônibus da Operação Paese vão atender os passageirios. E pra finalizar o vídeo de hoje... E esse carinha que chegou todo, todo igualzinho... Aqueles malabaristas de circo rodando o pratinho. Até agora, isso qualquer cozinheiro faz. É verdade. Ai... Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!